Música Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em culpa mortal Em culpa mortal nós não há de morrer, que a Virgem Santíssima há de valer Nós há de valer a maior aflição, chamando eu por ela no meu coração O meu coração, luz do Mãe de Deus, perdoai os erros dos pecados meus Os pecados meus já me têm condenado, e espero a Senhora, serei perdoado Serei perdoado daquela Senhora, como Mãe Divina, valei nós agora Valei nós agora que estamos com Cristo, eu peço perdão, meu Deus infinito Também vos adoro de cada momento, que nela eu tenho o santo e sacramento Amada Maria, São José e São Joaquim, na vida e na morte a lembrai vós de mim Que santo é aquele que vai no andor, é São Benedito e o nosso Senhor Nós vamos andando com Cristo Jesus, que só Ele leva o peso da cruz O peso da cruz é para nós salvar, e nós tão ingratos sempre a pecar Sempre a pecar, sem nenhum medo eu tenho Ninguém considera quem há de morrer Que há de morrer, as contas vamos dar Pra aquele Senhor que nos há de julgar Nos há de julgar, pedimos também O reino da glória para sempre, amém O meu Senhor amado Eu sou o homem, Deus meu Perdoai ao coração meu Tudo compre, ó Senhor Com pesar infinito Choro em feri teu robo Pelo excessivo amor Que eu postei, ó Senhor E da glória, ó santo leio Padeceu meu bom Jesus Derramou seu sangue na cruz Também no morto, ó Senhor Antes quiser ao ser morto Que torna ao fener meu Deus Mas antes correr quero eu Do que mais pecar, ó Senhor Para mais me condenar As costas vos dei, Senhor Mas agora com grande dor Já me arrependo, ó Senhor Por salvar-me eu quero Rogo a Virgem Maria Que na última agonia Nos favoreça, ó Senhor Eu vos peço, Senhor eterno Misericórdia, ó Senhor Eu vos peço, Senhor eterno Misericórdia, ó Senhor Misericórdia, ó Senhor Ó bendito e louvado seja Ó santíssimo sacramento Da puríssima conceição Da Virgem Maria Senhora nossa Concebida sem pecado original Amém, Jesus Rezamos mais três Ave Maria Em louvor aos anjos da guarda Ao santo rei do menino Jesus Por intenção das crianças O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela nos rebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Bendito a sois vós Entre as mulheres Bendito ao fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Convete por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Bendito a sois vós Entre as mulheres Bendito ao fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Convete por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O verbo de Deus Se fez carne E abitou entre nós Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Bendito a sois vós Entre as mulheres Bendito ao fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Para sempre Amém Ó Jesus Manso e humilde de coração Fazendo o nosso coração Semelhante ao vosso Santos Reis Rogai por nós Santos Reis Rogai por nós Santos Reis Rogai por nós Estivemos reunidos E permaneceremos unidos Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém Rogai por nós Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E viva Santo Rei Viva Pai, me tira mais um 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 A gente tem que segurar esse negócio na mão. Agora acabou, mas não na mão não. Prega fogo dentro também. Tem que arrebentar mesmo. E aí, em meio da outra outra. E aí, que coisa.